Eu abro os meus joelhos e agradeço a me ganas a mim Tenho sempre me protegido mesmo sabendo que não mereço eu Eu abro os meus joelhos e agradeço a me ganas a mim Vai perder os meus pecados porque sem você não sei viver Eu abro os meus joelhos e agradeço a me ganas a mim Tenho sempre me protegido mesmo sabendo que não mereço eu Eu abro os meus joelhos e agradeço a me ganas a mim Vai perdoa os meus pecados porque sem você não sei viver Canta comigo Canta comigo Canta comigo Canta comigo